Olá pessoal sejam muito bem vindos aqui ao canal Motorhome RS Brasil é um canal que mostra aí para vocês motorhomes que estão disponíveis aí a venda a gente faz uma garimpagem aí no mercado traz aqui no canal para mostrar para vocês o que está disponível que está à venda aí então tem motorhome tem vã tem micro ônibus Kombi então ônibus também né então tem todos os veículos aí estão disponíveis no mercado a gente traz aí para vocês e aí hoje nós vamos falar aí essa Mercedes é uma Sprinter muito legal também pessoal mas é motorhome Sprinter 416 CDI o ano dela é 2020 tá bom então ela foi feita a montagem em 2021 e o chassi é 2020 é um chassi furgão 416 motor 163 cavalos diesel biturbo interculado ela está com 13 mil quilômetros em então ela está realmente novinha bem pouco rodado enquanto a gente consegue ver aí a garagem traseira aquecedor de passagem tem também o botijão de gás ali máquina de lavar roupa e aí pessoal o detalhe quando abre a porta ele já consegue ver a cozinha também ela está acomodada aí para o documento né para quatro pessoas e habilitação para dirigir é a bebê de casa e aí o detalhe da cozinha externa uma cozinha bem bacana e depois a gente consegue embutir guardar ela bem tranquilamente então mais uma motorhome Mercedes Sprinter 416 e aí o painel muito bonito painel dessa Mercedes que que vocês acham vocês gostam também olha só todo o detalhe desse painel dessa Sprinter que está com 13 mil quilômetros rodados apenas então é uma Sprinter aí relativamente bem novinha homologada aí para quatro pessoas CNHB rodado simples roda 16 tem 6 marchas assistente de vento lateral assistente ativo de frenagem airbag motorista e acompanhante o volante ajusta de altura ar-condicionado câmera de ré separado com monitor LCD multimídia estribo lateral direita todo externo é elétrico ar-condicionado 12 volts de teto com compreensor rotativo importado climatizador 12 volts então é um motorhome aí completinho consegue ver o detalhe aí da cozinha fogãozinho aí cooktop acabamento tudo perfeito deste motorhome realmente impecável motorhome aí completinho que está disponível que está à venda aí no mercado vou deixar aí o contato do vendedor no final quem quiser entrar em contato com certeza vai ajudar vocês aí o detalhe da cozinha então fogãozinho tem aí o frigobar abaixo aí tem também um forno mais abaixo a gente consegue ver um pedaço do forno também aí um detalhe mais amplo foi feito tudo aí com a montagem mais clarinha e ficou bem bacana também todas as luzes aí de LED e também ajuda aí na economia na estrada toda economia é sempre muito bem vindo né pessoal então o corredor é o corredor dessa Sprinter Mercedes montada aí no ano de 2021 e aí mais um detalhe tem bastante armários aéreos climatizador realmente impecável essa Sprinter pessoal um sonho de consumo aí com certeza aí a linha de net também que a gente consegue ver a janela uma janela também bem grande ali na de net aí por um outro ângulo você que ver também de novo o frigobar a cozinha completinha e o quarto pessoal o tamanho da cama é de 1,85 por 1,85 uma cama bem grande box separado com clarabóia elétrico aí no banheiro BC separado com clarabóia elétrico também a máquina de lavar roupa que a gente viu ali na traseira Electrolux 3 kg aquecimento de água a gás conversor 3.000 duas baterias aí estacionárias de 240 amperes cada três placas solares de 150 watts controlador de placas forno elétrico fogão duas bocas né que a gente já já viu ali a geladeira ela é 220 volts então não é 12 volts tem o sugar que também é 220 volts porta detergente ele cheira na pia água quente e fria em todas as torneiras tem toalheiro elétrico aí também no banheiro aí pessoal quarto então 1,85 por 1,85 bastante armários aéreos o climatizador também que ajuda muito aí quando está calor no verão e aí então mais uma sprinter que está disponível que está à venda pessoal então que tiver interesse aí vou deixar o contato no final do vídeo só entrar em contato aí com o vendedor tem muitos armários aéreos então nesse quarto também vai guardar as coisas as janelas laterais também para ter uma ventilação aí muito bacana e aí a cama montadinha então 1,85 por 1,85 uma cama bem confortável e o valor está aí pessoal 550 mil é uma sprinter aí 416 ano dela é 2020 e a casa foi feita aí 2021 e ela está com 13 mil quilômetros rodados então ela é realmente tá nova né foi bem pouco rodado motor a diesel e Mercedes pode rodar muito muito cuidando um pouco né vai ter um motorhome aí para a vida toda tá legal pessoal então este é mais um motorhome aqui no canal motorhome rs brasil se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscreva tem um botãozinho vermelho aqui embaixo se ele está vermelha você ainda não é inscrito então só clicar ali não custa nada é de graça né vai ajudar a gente aí para buscar mais veículos sempre trazer mais veículos e novidades aqui no canal para vocês pessoal e aí o detalhe do banheiro tem bastante nichos lugarzinhos aí para guardar as coisas embaixo ali da pia tem o vaso e também o toalheiro elétrico ali na esquerda em cima então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí a gente fica sempre feliz que vocês assistem nossos vídeos e sempre deixa um like para nós também deixa um comentário bem bacana aí para gente tá bom grande abraço nós nos vemos aí no próximo tchau tchau